De volta no último e quarto bloco com Juliana Simonetti, escritora e jornalista, e pelo jeito ela disse que não se considera uma escritora, mas tem uma obra-prima, Travessia. Juliana, você acha que... Você estava me falando que você se sente mais confortada em ser chamada como jornalista. Você acha que talvez isso seja um mecanismo de defesa do artista? Não da Juliana, mas do artista, porque às vezes as pessoas falam, ah, diretor, não, sou um ator que dirijo. Bailarino, não, sou um ator que danço. A gente parece que nunca concorda muito com o que as pessoas falam, talvez para ter um... Eu acho que deve ter um pouquinho disso, sim, sem dúvida. E eu acho assim, que para a gente estar em uma, por exemplo, um médico, ele tem que passar por uma universidade, daí residência, etc. Então, eu acho que para eu falar, ah, sou escritora, eu teria que ter uma disciplina de escritora. Assim, de escrita, disciplina de escrita, disciplina de leitura. Investir nisso, porque eu acho que não é só assim, ah, é um dom que aparece no... Não é, é muito trabalho, muito esforço. Então, eu acho que eu teria que ter esse esforço, por exemplo, sem, ah, um músico. Ah, um músico que faz música uma vez por ano, é músico? Não sei, pode ser, pode fazer música, mas ele, às vezes, não é um músico. Então, a coisa do ensaio, eu não tenho muito isso. Então, acho que se eu tivesse mais, aí eu... E também tem a questão da defesa, eu acho. E falando em termos de Brasil, onde as pessoas não têm muito hábito da leitura, você acha que talvez o jornalismo seja um caminho também para os escritores? Sim, eu acho que sim. Que tem muito jornalista que vira escritor, que publica livro. A Eliane Brum, por exemplo, o Cuenca, por exemplo. Muitos bons jornalistas que acabam escrevendo. E também acho que tem uma coisa que o jornalismo pode também servir para despertar no leitor um hábito mais regular de leitura. Porque eu acho assim, às vezes você pega uma reportagem que está tão bem escrita que você recorta do jornal e fala, isso eu quero ler de novo. Eu acho que esse papel do jornalismo pode sim despeitar um leitor. Eu acredito nisso também. Então, que dá para... Que eles se ligam de alguma maneira, o jornalismo e a literatura. Não para todo mundo, mas para muita gente. Em 2007, você passou a fazer parte da Academia Sorocabana de Letras. Como que isso funciona para você? Você gosta dessa ideia? Assusta por conta do tempo? O tempo está passando e eu já estou fazendo parte de um... De um... Digamos assim, de um grupo que já é... Porque a gente vê... Na Academia de Letras, geralmente a gente já vê um povo mais assim, né? É, então foi muito legal. Mais assim, com uma certa idade, digamos assim. Então, na verdade, quando eu fui convidada, foi assim. Foi no momento que eu estava bem no meio da travessia, literalmente. Estava escrevendo livro e já tinha feito a reportagem para o Bom Dia e tal. E aí me chamaram para entrar. E um dos objetivos da Mirna que chamou, ela chamou algumas pessoas mais jovens. O Nelson Fonseca Neto, que é a colunista do Cruzeiro do Sul, que também se tornou um grande amigo. Ele teve um trabalho muito legal na editora Cossack Naife, foi convidado. A Cleide Riva Campelo foi convidada. Então, eles colocaram um pessoal mais novo, até para que a instituição continue se renovando e continue indo para frente. Mas é lógico que eu vi de uma maneira muito... me senti muito valorizada por eles, claro. Com certeza, com certeza. E acho legal essa atitude de vamos renovar, vamos colocar pessoas mais novas. E também não ter um preconceito, só tem um livro publicado, ou ainda é imatura, em alguns sentidos literários. Não, eles acolheram de uma maneira muito legal. Eu acho que eles, principalmente pelos meus outros amigos, não estou nem falando de mim, mas a Cleide, a Nancy, o Neto, que são pessoas que entraram atualmente, são pessoas muito legais e têm muito a oferecer. Quando você escreveu Travessia, você procurou transformar, se utilizou de uma ferramenta. Você acredita que os jornalistas hoje estão preocupados em também dar uma colaboração, em transformar o mundo? Ou como que você vê? Eu acho assim, jornalistas, assim como as pessoas que não são jornalistas, tem algumas mais comprometidas e outras menos, né? Então tem muito jornalista muito legal e que transforma. Essa Eliane Brum, por exemplo, que é uma referência para todo mundo que gosta de bom jornalismo, ela é uma pessoa que transforma. Então eu acredito nesse tipo de jornalismo, que você lê uma matéria e não fica só estritamente na notícia, ah, acabou. Que ela possibilite uma transformação, que ela, pelo menos, cutuque para uma transformação. Eu acredito que dá para conciliar. Não dá para salvar o mundo, né? Mas dá para mexer em muita coisa legal. Não só politicamente, por exemplo, ah, cutucar e atrás... Mas a cultura, se você indica um bom livro, você escreve uma boa matéria de um livro muito legal ou você escreve uma matéria de uma pessoa, um perfil de uma pessoa superlegal, que tem coisas... É lógico que você está contribuindo para a formação do outro. Então a gente tem um pouco dessa função de educador. Eu acredito assim, eu vejo dessa maneira. E que bom que eu posso intermediar o artista... Fazer essa interface. E o público. Para mim é legal. Colando a isso, você acha que você acompanha de perto a cultura na nossa região. Você acha que os grupos de teatro, de dança, enfim, de cinema, eles estão colaborando para essa transformação? Como que você vê o cenário atual? Eu acho que tem muita gente boa. E jovenzinhos, assim, jovenzinhos, jovenzinhos, tá? Porque eu já tenho 30 anos, então eu vejo um pessoal, assim, de 20... Estou entendendo esse negócio. Eu estou com essa crise de estar velha. Mas essas pessoas... Eu tenho um pessoal de 20 anos, assim, desses coletivos que surgem, assim, bastante até na cidade. Gente muito boa. Eu vi uma peça de um coletivo, uma peça chamada de Esterro, do coletivo C. E, assim, eu fiquei absolutamente encantada. Falei, gente, com 20 anos, eu não tinha maturidade para não pensar em nada. É, assim, um pessoal novo que surge e gente que está fazendo cultura na cidade há muito tempo. E gente muito boa. Então, eu acredito... Porque, assim, às vezes eu acompanho algumas coisas em São Paulo e, às vezes, eu vejo peça em Sorocaba, que, às vezes, falam, ah, em São Paulo, o eixo, onde as coisas... E, às vezes, acontece de ter peças aqui muito mais interessantes do que em São Paulo. Então, acho que a gente tem gente muito boa na área da música, na área do teatro. Tem gente muito legal. Eu vejo com bons olhos. E eu escolhi... Eu gosto muito da linguagem contemporânea, né, nas artes visuais. Então, eu fui atrás e eu fiz alguns anos de curso de História da Arte. E, aí, então, são reportagens, só que não aquelas reportagens com uma liberdade poética maior, que eu me coloco um pouco mais no texto. E eu falo sobre o trabalho desses seis artistas de Londrina. E foi um trabalho muito gostoso, assim, de fazer. E ficou muito... Contei com uma amiga minha que também diagramou esse livro, que chama-se Elke Coelho, uma super amiga minha. E ela fez todo esse trabalho gráfico. Então, você tem um livro, mas você também tem a possibilidade de conhecer esses trabalhos. Eu ia perguntar até de quem era essa... De quem foi essa ideia. Porque é muito bonita, né? Muito bonita. Muito bem elaborado, né? Ela tem... Ela tem uma conversa, né? É. Essa é a minha amiga chamada Elke. Ela é artista plástica. E tudo que eu preciso relacionado a design, eu ligo pra ela. Eu falo, Elke, você está comigo no projeto. Ela mora em Londrina. Então, ela fez, por exemplo, isso aqui, ó. É tudo o trabalho dela. Em todas as... Inícios de capítulo tem uma ilustração. A instrução é feita em estilo gravura. Então, ela fez tudo isso na madeira, pra imprimir. Então, ela tem um trabalho danado. E esse aqui, a gente ganhou um prêmio. No Paraná, que eu não sei como é o nome. Mas é um prêmio de design. De design gráfico. Ela ganhou esse prêmio. Juliana, vendo tudo isso aqui, né? Você estava falando, tem jovenzinhos, né? E eu acho que nós continuamos jovenzinhos. Eternos. E o que você atribui nesse momento que nós estamos vivendo, né? O mundo parece estar passando por um abalo, digamos assim. Pelo menos na minha visão. Mas eu acho que é o momento em que a cultura, né? Em que as artes estão podendo sair e se expandir, né? Por exemplo, é muito rico ver um trabalho feito aqui, né? Esse trabalho que você fez, numa cidade de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. E um trabalho de nível internacional, né? Como você atribui isso, né? Dessa evolução que está mesmo acontecendo. Você acha que é o momento que o ser humano está mais propício? Você acha que isso deu por conta do quê? Eu acho que tem um momento, assim, econômico do país, da cidade de Sorocaba. Por exemplo, leis de incentivo. Um investimento grande em... Grande não, acho que ainda não é tudo o que a gente queria. Mas um investimento um pouquinho maior em cultura. E eu acho também essa questão, Junior, que antes tinha essa questão. São Paulo, Rio, Nova Iorque, Paris. E agora isso não existe. A internet possibilita você conversar com o mundo. Então, essa coisa de só São Paulo tem coisa boa, só no Rio tem coisa boa, não existe mais. Eu acho que é antiquado falar assim, sabe? Eu acho que... E acho até mais. Porque eu acho que a possibilidade do interior de produzir, às vezes, é até maior. Sabe? Porque não estão viciados em algumas coisas. Experimentam mais. E tudo mais. Então, eu acho que hoje em dia não dá pra você falar assim, Ah, no interior não se produz. Se produz. E muito. E de qualidade. E que pode levar pra fora e que tá tudo bem, que tá tudo bom. E você acha que as pessoas que estão produzindo aqui, elas estão produzindo aqui e estão sentindo mesmo, né? Por exemplo, aqui fica muito claro que você está produzindo aqui e você não está preocupada o que isso vai atingir. Atingir no momento, na questão, assim, glamurosa, né? Tem muita gente que faz uma coisinha que, ah, mas eu quero que entre no eixo Rio-São Paulo-Nova York. E, de repente, um trabalho como esse, de nível, está instalado em Sorocaba. Você é uma jornalista de nível que está instalado em Sorocaba, que se, por exemplo, pegasse e fosse embora, nós estaríamos perdendo uma profissional, uma grande profissional. E, no entanto, tá aqui. E você acha que todo mundo que está aqui, nesse momento, tem essa visão? Ou tem essa visão, assim, tem o que fazer e... Eu acho que algumas pessoas caem nessa... Nessa cilada, digamos assim. É, acho que algumas pessoas vão pra fora e se dão bem, que bom. Mas eu acho que hoje, o que pra mim fica claro é que tanto faz onde você vai produzir. Você pode produzir em São Paulo, você pode produzir aqui também. E tem gente que consegue... Eu tenho um grande amigo que ele começou produzindo filmes em Londrina, curtas-metragens. Ganhou um monte de prêmios, prêmios importantes, assim, no Festival de Gramadas e tudo mais. Aí ele foi pra São Paulo e falou, ah, preciso tentar minha vida lá, não sei o que não sei o que. Ele está voltando pra Londrina, porque ele falou lá, assim, eu conheço as pessoas que eu trabalho, eu posso formar um grupo que está mais interessado. Agora em São Paulo as coisas vão se diluindo. Diluindo. Porque pra atravessar a cidade, pra ir pra lá, aí tem outro projeto, aí trabalha muito, aí o trans... Então ele falou, e lá eu conheço as pessoas, eu posso chegar pra tal pessoa muito mais facilmente, sem ter que passar por um monte. Ele falou, ah, então pra mim rende mais produzir no interior. Só que ele produzir no interior, só que ele produz pro mundo. Hoje eu acho que não tem mais isso. Eu acho que a gente... Sabe, é fácil, se você quer... Meu marido é músico e às vezes ele quer conversar com algum jazz, jazzman, assim, de Nova York. O cliente tem contato por e-mail, a pessoa responde, uma pessoa que você acha que você nunca teria contato. E vai lá e responde. E vai lá e responde. Então essa possibilidade aumentou muito, né? Terminamos aqui, mais um Júnior Mosco Revela, com Juliana Simonetti. Foi uma delícia. E temos a consciência de termos uma profissional, uma escritora, que um pouco nega que é escritora, uma jornalista que trafega pela cultura, que faz da cultura um acontecimento, e que é um orgulho para a região, é um orgulho para Sorocaba, ter uma profissional de respeito e que tem essa visão, uma visão criteriosa, que nas suas matérias e nas suas reportagens, nós percebemos que ela é danadinha. Juliana, foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. E que bom estar aqui com você. Espero que eu volte um dia com outro livro, quem sabe? Com certeza. Com certeza. E que bom estar aqui com você.